Com meus próprios olhos Eu tento te enxergar Pegando os meus dias Sem medo de errar Zarco e cansado Eu busco acertar O vento me trouxe Sonho do lugar Lembranças distantes Que me fazem te encontrar Sabe de tudo Não quero esperar A minha vida Me ajude a cultivar Há sempre uma escolha Há sempre um caminho Que as folhas do chão vão me indicar Que sai dos meus sonhos De um simples desejo Que tive a vida toda de te encontrar Não sente o que faço Vai me fazer mudar Pois minhas destrezas Não insistem em ficar Mas busco em seus passos Forças pra voar E posco em seus braços Sem medo de errar Há sempre uma escolha Há sempre um caminho Que as folhas do chão vão me indicar Que sai dos meus sonhos De um simples desejo Que tive a vida toda de te encontrar